Quem anda de carro pelas rodovias asfaltadas do interior de Pato Branco percebe que não há espaço para ciclistas. Encontrá-los é uma dificuldade. Era necessário criar vias para quem pratica o ciclismo. Sobre o tema, o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, Agostinho Zucchi, falou na Rádio Selinalta na manhã da sexta-feira. Foram liberados pela SEDU R$ 5.336.000 para a implantação de 15 quilômetros de ciclovias no interior de Pato Branco. A licitação já foi autorizada pelo secretário. Uma pista oficial, uma ciclovia oficial, indo até a comunidade de São João Batista, de lá ligando através de um trecho de estrada de chão até Nossa Senhora do Carmo e vindo até o shopping. Então vai ficar um trajeto muito bom para toda a população. A prefeitura fez o projeto e nós fizemos então a liberação deste recurso. Foi a última liberação que fizemos enquanto secretário de Desenvolvimento Urbano. Para os ciclistas, uma grande conquista. Isso é muito importante para o ciclismo. Já há anos a gente luta por ciclovias, por melhores condições de tráfego do ciclista, tanto dentro das cidades quanto nas rodovias do interior e nas BRs. E é um começo. A gente sabe que ainda tem um processo de execução, de licitação, que também é um pouco demorado. Mas já é um começo, a gente fica muito feliz. Como deixa a SEDU para assumir vaga no TCE Paraná, Zuc adiantou também que já há nome para sua vaga. O novo secretário, me falou o governador, será o Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba. Provavelmente eu candidato à prefeitura na próxima eleição, mas nesse tempo estará lá frente à Secretaria de Desenvolvimento, que passa a ser a Secretaria das Cidades. Mudou o nome, obviamente, pela aplicação que nós tivemos de recurso, sempre, durante todos os anos, especialmente também nesse ano, mais de um bilhão e meio de recursos aplicados em todos os municípios do Paraná. E a sua nova função no Tribunal de Contas, quando que inicia? Provavelmente depois do dia 18 de janeiro. Eu vou conversar com o governador, aposta que provavelmente seja depois do dia 18 de janeiro, quando já estará empoçado também o novo presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Fernando Guimarães. Zuc falou ainda sobre as obras estruturantes para Pato Branco e Sudoeste. Para o município de Pato Branco, eu acho muito importante terminar o contorno, né, que esse contorno norte, que é muito importante, a cidade cresce para lá, mas para o nosso Sudoeste, acho que nós temos que unir forças para fazer a duplicação de Pato Branco a Francisco Beltrão. Acho que isso é extremamente importante, não só para as duas cidades, não só para as cidades que estão no meio aí, mas para todo o Sudoeste do Paraná, né, para o escoamento da nossa produção, para, enfim, para tudo. Nós, as nossas vias, elas estão no limite, acho que é preciso fazer um planejamento, especialmente a duplicação da 280, nós não podemos abrir mão.